Eu ouvi a igreja falar sobre esse plano chamado Eu Irei. Chamou minha atenção, mas o que é? Eu Irei é o novo plano estratégico da Igreja Adventista do sétimo dia. Em Isaías 6, o profeta respondeu a Deus dizendo, Eis-me aqui, envia a mim. Já em Mateus 28, Jesus disse, Portanto, vá e faça discípulos. Agora é a nossa vez. O plano fará duas coisas. Primeiro, equipar você para abraçar seu chamado à missão. E dois, acompanhar seu progresso conforme você responde, Ok, Jesus, eu irei. Acho que estou acompanhando, mas qual é essa missão? Que bom que você perguntou. Nossa missão como Adventistas é fazer discípulos de Jesus, que vivem como suas testemunhas e proclamam as mensagens dos três anjos em preparação para o seu breve retorno. É uma grande tarefa, mas ninguém precisa fazer sozinho. Hoje somos mais de 21 milhões de membros em mais de 160 mil congregações em todo o mundo. Que bom! São muitos membros. Fizemos algum progresso? Com tantos como não poderíamos. Mas estamos sempre abertos a melhorias. Eu irei baseia-se no sucesso do plano estratégico anterior chamado Alcance o Mundo, onde partimos para... Deixe-me adivinhar, Alcançar o Mundo? Como você adivinhou? Depois do Alcance o Mundo, a igreja avaliou a eficácia das diferentes iniciativas em todo o mundo. Basicamente, depois de anos de pesquisa, desenvolvemos um sistema de avaliação e transformamos em uma estratégia que vai de 2020 a 2025, que chamamos de Eu Irei ou I Will Go. Tá bem, avaliação. Mas o que acontece com essas ideias? Os líderes criam um plano e apenas dizem ao mundo o que fazer? Não mesmo. Toda essa pesquisa só vai valer a pena se os adventistas se envolverem e inovarem bem onde eles estão. Eu irei não é sobre dizer a você o que fazer. É para ajudá-lo a seguir com o que Deus já colocou no seu coração. Todo influenciador espiritual precisa de ajuda e a igreja quer providenciar isso. Gosto da ideia de obter apoio. Então, como funciona? Eu irei tem 10 objetivos que estão divididos em 3 áreas. Missão, crescimento espiritual e liderança. Cada objetivo tem seus próprios indicadores-chave de desempenho, ou KPIs em inglês, que ajudam a determinar se você está ou não alcançando o seu objetivo. Não há necessidade de inscrição. Eles estão lá para quando você precisar. Pense neles como uma barra de progresso. Isso parece ótimo, mas e se eu nem mesmo souber por onde começar? Não se preocupe, os KPIs também servem como ferramenta de ideias. Alguns KPIs são destinados para aqueles em funções de liderança, e outros a indivíduos como você e eu. E os objetivos podem ajudá-lo a determinar quais KPIs usar. O principal é que se o Espírito Santo o inspira a criar algo completamente novo, que não está na lista, e ainda assim cumpre a missão, vai em frente. E as iniciativas da igreja que já estamos fazendo? Significa que vamos substituí-las? Não, fique tranquilo. Iniciativas como evangelismo digital, ou reavivamento e reforma, são na verdade métodos para cumprir o plano Eu Irei. Por exemplo, a iniciativa TEMI. É onde todos os membros da igreja se envolvem em algum tipo de missão. Então, a estratégia Eu Irei ajuda adventistas como eu a criar iniciativas e aprimorar o que já realizamos. Você entendeu? O plano Eu Irei traduz nossa missão em metas tangíveis e realistas a fim de traduzi-las em ações. Ao aplicá-lo, podemos garantir que praticamos o que pregamos. Acho que agora entendi. Este é um grito de guerra para todos os adventistas abraçarem totalmente a vocação que Deus colocou sobre eles. Jesus ordenou, portanto, ide, fazer discípulos de todo mundo, e essa é a nossa oportunidade para dizer Eu Irei. Sempre que o Espírito Santo inspirar a como você e sua igreja local podem causar um impacto, desafiamos você a responder Eu Irei. O Espírito Santo é um grito de guerra para todos os membros da igreja local.